Gostou, né? Gostou dessa transição, né rapaz? Ai, 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 nossa maluco, quase que você faz, mas... Opa, meus parceiros, mano, Paulinha aqui, rapaziada, já vai deixando o like e se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um videozão, mais um episódio da nossa série de GTA V Vida de Caminhoneiro. Se você é novo no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço pra vocês estarem comentando aí embaixo, que vai me ajudar, rapaziada, vai fortalecer e cê está ligado, né? Muito obrigada a todos aí pelos 755 mil inscritos, rumo a um milhão, vamos pra cima que pra baixo é a contramão. Certo, rapaziada? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Queria estar aqui, ó, falando que a gente vai, mano, dar uma reformulada no canal esse mês agora, tô vendo aí, até final do mês já vai ter um formato de vídeo diferente. Não sei se vai ser não canal principal ou no canal secundário, mas só que é o fim da demora aí que vocês tanto pedem, vai chegar, rapaziada. A gente vai meter um conteúdo aí com o Facecam, não sei se vai ser personagem, não sei, então pra isso eu já peço que vocês fiquem atentos, que pode ter novidade que nunca teve antes aí desse mês. Beleza, rapaziada? Vamos pra cima e bora. Tô aqui no interior, tava vendo aqui umas terras minhas aqui que eu tô mexendo, tô abrindo uns pastos aqui, que eu vou plantar. Ah, esse ano eu vou plantar, rapaziada, esse ano eu vou cuidar de vaca, não. Esse ano eu vou entrar aí na plantação aí, não sei de qual espécie aí, se a gente vai de gergelim, não sei, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, os caras já tá tudo trabalhando aí pra mim aí, ó. Tão abrindo todas essas áreas e aí eu sei que depois eu tenho que vir aqui e conferir se tá certo, mas o importante é que vai dar certo. Então bora pra cidade que eu tenho que pegar o caminhão que eu tenho frete pra fazer. E vocês vão me acompanhar nessa viagem de hoje, beleza? Então já pega o suco, pega a pipoca, aproveita aí, já senta no sofá, estica as pernas, que, mano, vai dar certo. Bora, rapaziada? Então bora, né? Vamos pra cidade, vamos ver qual caminhão que é hoje que tá lá na empresa. Nem eu sei. Olha, já sujou a caminhonetona, chama. Chama que a belezinha tá suja, hein? Ó. Toma. Ai, calica. Bora, rapaziada, acelera. Ó. Ó. Ai, ai, ai. Calma, calma. Pera. Segura, pião, segura. Querdinha, chama. Ó. Uh. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, parceiro. Foi mal. Calma, calma. Vai pra lá que eu vou pra cá, hein. Bora. Uh. Rapaz, você deu sorte agora, viu, pião? Que eu tô com o freio bom aqui nessa caminhoneta. Senão você ia ver onde você ia parar. Lá do outro lado do mundo, lá, alforgado. Fiquei entrando na frente dos outros aí. Rapaz, eles não conhecem nós não, rapaziada. Ele, mano, sei lá. O cara tá doidinho na cabeça, né? Fazer um negócio desse. Tá achando que nós é o quê? Vai fazer o quê, né? Bora continuar aí nosso projeto. Velocidade. Projeto caminhão. Vamos lá, tá buscando a viatura nova. Nova não, né? Antiga, mas só que... Faz um jeito que eu não ando de caminhão. Último dia que a gente fez o fretezão, acho que foi quarta-feira passada. É, e hoje já tem frete de novo. Então já vem comigo. Opa, foi mal, foi mal. Não reclama não, hein. Reclama não. Achou ruim, corre atrás de nós. Eu não tô com pinga de pressa. E eu não tô com pinga de raiva também hoje. Tô calmo, tranquilo, posturado e calmo. Tô observando tudo com o meu copão na mão. O grave tá batendo. Tum. Ah, ele tá balançando. Tum, tum. Rapaziada, é o seguinte. O caminhão tá carregado. A gente já tá daquele modelão aqui pronto pra botar pressão. Se liga só na viatura. 440. Mano, veio parar aqui no porto porque o pessoal foi lá, guinchou pra mim. E ó, é o seguinte. O que que cê... Isso é o polícia. Cê não vai mutar o bagulho aí não, né, fi? Cê não vai mutar aí a parada não, né? Meu parceiro. Ah, então cê vem aqui fumar um cigarrito. É, pois eu tirei logo uma foda da sua cara, tá? Tá logo aqui. Salvo aqui na minha GoPro. Vou logo mostrar pro seu supervisor. Deixa eu ver. O que que cê é? Ah, não. Cê é só guardinha. Cê não é polícia, não. Sabia que tava estranho mesmo a roupa. E, rapaziada, já comenta melhoras aí, mano, que eu tô ruim, hein? Vamos fazer uma força aí pra mim melhorar. E ó a barulheira da 440, botando pressão. Cê tá doido. Bop! Chama. Bora aqui, rapaz. Mas nós tá contra o tempo hoje. Bora pro interior, que essa viagem vai ser longa. Agora já tem que pegar aqui pra direita. Hoje não é botando pressão não, rapaziada. Pra botar pressão tem que chamar os meninos aí. Hoje é mais um... Hoje é mais sozinho mesmo. Vamos ver o que que nós arranja lá pro interior. Mas, mano, é isso daí. Bora que bora. Já vai comentando o que que cês tão achando nos últimos vídeosão. E a parada é essa daí, né, rapaziada. É botar pressão, é acelerar. Só quem gosta de caminhão sabe a emoção que é aí todo dia um frete diferente. Ó. Chama. Tô deixando cês escutarem um pouco o barulho também, tá, rapaziada? Não vou ficar falando toda hora também, não. Cês acompanhar a viagem aí. Cês escutar o ronto do caminhão. Ó. Toma. Gostou, né? Gostou dessa transição, né, rapaz? Ai, 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 ai. Nossa, maluco. Quase que cê faz nós... Se estranhar aí um com o outro, louco. Pegar aqui pra direita já. Ó o barulho. Chama. Chama. Chama que nós temos que pegar pra direitinha aqui agora. Bora. Bora, bora. Calma. Ó. Ô, 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 ô. Bora então, né? Vamos botar pressão, né? Calma. Deixa eu passar por aqui. Obrigado. Obrigado. E ó o barulho. Ó o barulho da viatura. Se liga. Ó. Ai, calica. Cachorro. Que cachorro o quê? Tu sou cachorro? Não. Sai da frente, minha gente. O carro doido vem aí. Bora. Toma. Bora, 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 bora. Cuida, cuida, cuida. Uh. Uh. Vem assim. Não, maluco. Na minha frente. Não, doido. E aí, se não, você vai fazer nós dois, mano. Virar estampa de camisa, malandro. Vamos se botando. Ando devagar. Porque já tive pressa. Leva essa bagagem. Porque já sonhei demais. Saudade, vai. Conhecer os prédios e as manhãs. O sabor às mágoas e das manhãs. E é isso, né? Bora que bora. Já estamos chegando aqui no interior. Na verdade, para vocês, eu nem sei onde que eu vou descarregar, mano. Eu acho que está na... Na... Como fala? Nessa carinha aí, né? Provavelmente eu vou trocar por alguma outra carga ali no interior. Vou ter que pegar voltando. E aí, eu já vou gravar para vocês aí de volta desse frete da hora. Certo, meus trutas? Bora. Agora eu vou botar pressão. Vai. Oh. Oh. Opa. Opa. Beleza. Ovinho. Cheguei. Estou aqui na parada, meus amigos. Ó. Toma. Ai, 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 rapaziada. Você está doido. Ó a barulheira que esse caminhão está fazendo. Que já está me dando dor de cabeça dele. Mas é isso, né? O importante é a gente boiar a pressão aí. A gente acelerar. E vamos que vamos. Ó. Calma, calma. Ó. Ó os motoqueiros. Ah, vai. Vem esse poladrão de carga que vocês vão ver. Outro vocês vão parar. A belezinha que vai ser jogar um sepulho para o outro lado do mundo. Toma. Ó o barulho. Ó o barulho. Eita, pega. Já estamos chegando, rapaziada. Calma aí. Calma aí que a gente já vai parar aqui na situação da parada aqui, meus trutas. Estamos quase. Quase lá. Segura. Chegamos. Chegamos em algum canto aqui, ó. Bom, agora eu não sei se é o certo ali. Se o certo é aqui. Mas de uma coisa eu sei, rapaziada. Vou parar esse caminhão, mano. Que eu preciso descarregar. Vou parar aqui nesse poço. Vou pedir informação. Ah, não. Aqui, ó. Essa fazenda aqui. É, né? É, uma vez eu já vim aqui. Último dia que eu estava trabalhando de tratorista. É aqui mesmo. Bora. Bora. Já vamos chegar aí. Já vamos trocar essa carga. Vamos ver qual vai ser do momento aqui. E eu já volto com vocês, meus trutas. Rapaziada, mano. Como vocês podem ver aí, ó. Já trocou a carga do caminhão. O que que o pessoal veio e colocou um container? Pra quê? Não sei. Do que que é? Não sei. Parece que é agrotóxico, mano. Que veio importado aí do lado exterior. E a gente agora só precisa levarmos para nossa casa. Sai daí, vaquinha. Mas também tu é molenga, hein. Só relém. Não sei se você já tombou. Ah, pelo amor de Deus. Vá casada, molenga. Não é boa não. Boa é eu que estou no pilote, ó. Quero ver quem que é bom. Quero ver quem que é bom assim, tá? Ixi. Boa neblina. Não gosto de dirigir assim, não. Tenho medo. Ó, 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 ó. Cargó. Eu já vou tirar o C. Já vou pôr de novo. Preciso parar de encher minha paciência, tá? Nossa, agora sim. Agora vai botar pressão, padrão. Vamos embora, vamos embora, vamos romper para a cidade. E antes que venha chuva, que eu não estou com paciência para a chuva não, rapaziada. Não estou com paciência, só que... Oh, meu Deus do céu. O que aconteceu com esse caminhão freio, gente? Eu não sei mais o que eu faço com esse caminhão, não. Eu acho que essa carreta velha é podre. Tem que trocar, tem que colocar outra no lugar. Tá, é para lá, vai. Vamos embora, vamos embora, minha gente. Vai da frente, minha gente. O carro doido bem. Aí, parará, 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 parará. Ó, trem que pura. Toma. Ó. Vamos embora, rapaziada. Vamos rompendo. Chama. Chama na reduzida, papai. Bora, bora, bora. Ó, ó. Toma. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho do amor. Ó o barulhinho do amor. Eita. Chamou na reduzida, hein. Chamou na reduzida, papai. Bora. Bora que nós estamos longe da cidade ainda. Sai para lá, vai. Bora, bora, bora. Cuida, cuida, cuida. Esquerda, direita, esquerda, direita. Acalmou. Ó. Toma. Bora. Pressão, papai. Que é pressão. Se liga, rapaziada. Já estamos, mano. Já estamos perto da PRF. Agora que passou da PRF já era. Aí pode estar com a pressão à vontade. Tomara que não tenha ninguém aí hoje, não, hein. Não tem ninguém não, pelo visto, ó. Já era, bebê. Esqueça tudo, olha como que eu passo. Tô nem aí não, rapaziada. Tô nem aí não. Tô cumprindo horário, fi. Que aqui quem faz horário é nós, tá? Ó o barulhão no túnel. Chama. Bora. Joga na esquerda. Direita, costura pra cá, costura pra lá. E o esquema é esse daí, rapaziada. Mano, eu acho que eu tenho que virar pra esquerda. Nossa. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa.